Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você sabe que filho levou esse ônibus da aviação graciosa, prefixo 78, então fica até o final e estarei mostrando aonde ele está atualmente. Ele é o Macopolo Torino GV, ano 1994 e está sobre o chassi Volvo P58. Esta foto foi tirada na cidade de Morretes, Paraná, no dia 8 de janeiro de 2011. Depois de muitos anos na aviação graciosa, ele foi vendido e está atualmente como ônibus lanche. Esta foto foi tirada na cidade de São José dos Pinhais, Paraná, no dia 2 de fevereiro de 2024. Para vocês terem ideia, foi tirada no dia de ontem. Reparem que este ônibus está praticamente todo original e bastante conservado. Ele mudou a sua pintura lateral, passando para o laranja e amarelo. E foi transformado em um ônibus lanche móvel. E aí, gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe este vídeo e deixe aqui embaixo a sua opinião. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.